A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1, versículo 5 a 25 Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéreo e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse, não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, seu Deus. E há de caminhar à frente deles com o Espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe, eu sou o Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante cinco meses. Ela dizia, Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. O que fazer com esse texto lindo da palavra de Deus? Praticá-lo. Levar-o para a nossa vida. Não duvidar da ação de Deus. Abrir-nos para a revelação que vem de sua palavra. Para as manifestações do Senhor em nossas vidas. Descobrir a fecundidade que ele quer para todos nós. a cada dia. Não necessariamente a fecundidade física, mas a fecundidade espiritual, quando formos capazes de acolher a sua vontade, a sua palavra e realizar em nossa vida o seu plano. Digamos com a igreja, Ó raiz e Jessé, sinal das nações, ó vim de livrar-nos e não tardeis mais. Palavra de vida eterna.